A maioria do Supremo Tribunal Federal votou a favor da concessão de um reajuste nos próprios salários. Foi aumento nisso, viu? 18%. Se esse reajuste for ratificado pelo Congresso, o salário dos ministros do Supremo, que hoje é de quase 39.300 reais, passa a ser de 46.300 reais. É uma disparidade que a gente tem com a realidade do brasileiro, com certeza. Pessoal, estou aqui na cobertura ao vivo de uma manifestação de lagostas e parece que o chefe do sindicato das lagostas está chegando aqui para dar esclarecimento sobre a razão dessa manifestação. É isso mesmo. Tudo bem? Você pode nos dizer por que vocês estão aqui hoje? Olha, cara, não está tudo bem, né? Desde que fizeram a primeira licitação aí desses caras que eu não entendo, os nossos irmãos, nossos familiares, nossos pais, nossas mães começaram a morrer, entendeu? E agora eles querem mais, eles querem matar mais. Eu não sei o que eles têm contra a nossa espécie, eu não entendo isso. Agora nós vamos morrer mais ainda? Não, mas eu não entendi. Por que os ministros do Supremo querem matar mais as lagostas? Tem alguma coisa a ver com o aumento de salário para 46 mil, alguma coisa assim? É isso que eu não entendo, cara. Eu não sei por que eles gostam tanto de matar a nossa espécie. Agora, o que eu sei é que esses caras querem um aumento de salário para matar mais dos nossos familiares. Isso é um absurdo, cara. Se agora eles já matam a nossa espécie, os nossos vilarejos, os nossos habitats, imagina agora com esse aumento. Vai ficar ainda pior, cara. Então eu peço, faço um apelo aqui. Pelo amor de Deus, parem de matar os nossos irmãos, os nossos filhos, as nossas namoradas, cara. É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo. Olha, antes de finalizar, eu queria dizer para você que os ministros argumentam que, na verdade, é um reajuste pela inflação. Você não acha que seria justo? Dito nenhum, cara. No nosso emprego, que a gente dá vida por ele, não tem nenhum tipo de reajuste. Você que está em casa aí, você teve algum tipo de reajuste? Você sequer conhecia algum familiar meu no prato aí da tua casa? Por que esses caras, então, querem ainda mais? É um absurdo. E eu peço aqui, eu faço um apelo. Pelo amor de Deus, salvem as lagostas, não aumentem o salário dos ministros do Supremo. 4, 4, 3, 3, pra votar pro japonês.